É interessante como uma pergunta ficou um tanto quanto mais corriqueira aqui no canal de uns tempos pra cá. Felipe, você come pipoca todo dia? E outra relacionada ao nosso alimento pula-pula aqui é porque o tamanho padrão do baldinho é esse, porque é o tamanho que cabe no balde no caso. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Amigos, sejam bem-vindos a mais um vlog. Eu acabei um vlog agora há pouco e a gente sabe que domingão a gente começa vlog. Então aqui nós estamos às 6 horas 19 minutos do nosso dia 13 de dezembro. É engraçado que eu acabei o último vlog há não muito tempo comendo aqui a nossa latinha de castanha de caju. Não sobrou nem o solzinho aqui pros irmãos. Mas pra responder a pergunta aí se eu como pipoca todo dia, a questão é que eu como pipoca todo dia que eu edito vídeo. Ou seja, todo dia. Daqui a pouquinho voltaremos aqui pra edição de outros vídeos que vão rolar essa semana. Mas no momento a gente vai focar na missão aqui de acabar o baldinho de pipoca. E amigos, eu vou atualizando vocês ao longo da semana. A gente não tem uma estrutura dos vlogs, mas vai que vai. Então amigos, até depois. Aí pra vocês amigos que assumem que pipoca é meu macronutriente principal. A gente tá aí às 6h49, não muito tempo se passou. Mais uma refeição na área. Sim, eu faço a ingestão de outros alimentos aqui também, como eu mostro nos outros vídeos. E no caso, no exemplar da vez, nós temos aqui uma travessinha com bastante aveia, banana, blueberry. Eu misturei um pouco de pasta e de amanduí na aveia, mas não sei se dá pra ver. As blueberries estavam congeladas, então quando você coloca aqui em contato com a aveia quente, dá aquela troca de calor, hashtag equilíbrio. Então amigos, hora de fazer a ingestão de mais alimento aqui e voltar pra edição. Agora sim, até depois. Excelente amigos, segundo ano aí com uma intensidade muito forte. 14 de dezembro hoje, quase meio dia. Eu vou tentar pegar a aula do meio dia do crossfit. Fazia muito tempo que eu não tomava isso aqui. Interessante. Enfim amigos, começo da semana, energia lá em cima, natal quase chegando. Semana boa, bastante coisa pra fazer depois do treino. Eu vou voltar pra casa, gravar mais um pouco e editar mais um pouco. Não pode parar. Recomendo bastante que vocês baixem esse aplicativo que muda o peso pra você na academia. Não. Pois é. Não. 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 E aí E aí Essa do eu Bom amigos belíssimo treino concluído no rolê Minhas pernas sem dúvida alguma vão me agradecer amanhã Mas agora o foco da missão aí no mercado Comprar algumas coisas que eu preciso pra continuar gravando E a gente se fala mais tarde, então Até depois Excelente amigos, consegui publicar o vídeo agora há pouco Do dia do lixo em Columbus Agora 6 horas e 28 minutos da nossa segunda-feira O Felipe tá prestes a fazer uma pausa aqui Pra janto que temos na nossa frente Olha só, vai Brasil Arroz, feijão, a nossa bola de carne Brinks Apenas coisa boa será ingerida Aqui na situação da colher Digam se vocês comem aqui arroz e feijão de colher também Ou não Assim que eu acabar a situação da minha janta Eu tenho que voltar a editar o vídeo que eu vou lançar amanhã Não pode parar a energia lá em cima Apesar do cafezinho gelado ser uma belíssima escolha Eu diria que hoje não foi das melhores Porque hoje a gente tá naquele chove, não molha Neva, não neva Vocês podem perceber que a neve tá tentando acumular Mas não consegue É tipo eu hoje tentando começar meu dia A gente percebe que além do horizonte Até o Olive do Frozen não tá muito bem Hoje, olha só Tá meio chateago A gente tá aqui fazendo o consumo da cafeína Juntamente com a nossa creatina saborizada Muito bom Essa semana tá aqui, tá? A gente tá aí às 11 horas 36 minutos Dia 16 de dezembro Quarta-feira abençoada Não tá fácil pra ninguém Mas enfim, amigos Eu vou agora pra academia na minha universidade Talvez eu vá pro CrossFit mais tarde Talvez eu não vá Eu não sei exatamente o que o Felipe tem planejado No departamento dos treinos Porque eu não tenho que acabar alguns detalhes do vídeo de hoje Começar a editar o vídeo de amanhã Não pode parar Levanta a cabeça, amigo Excelente, amigos Treinos aqui na academia da minha universidade concluídos Está nevando aqui no rolê novamente Olha só o Natal está chegando, amigos Enfim, treino muito bom Bem produtivo Eu consegui filmar boa parte do que eu fiz Mas eu vou fazer um vídeo à parte Explicando cada segmento Enfim, antes que eu congele a minha mão e o celular Eu vou parar de filmar Até mais tarde Bom, esse até mais tarde durou 5 minutos Agora são 3 horas 11 minutos no nosso rolê Eu estou esperando eu recuperar um pouco dos sentimentos Aqui na minha mão para dirigir até em casa Só rolê de qualidade Só rolê coisa boa A vista aqui está maravilhosa Olha só Enfim, amigos Como eu mencionei Dia bem produtivo de treino Então eu vou fazer um vídeo específico da sessão de hoje Talvez eu já tenha lançado esse vídeo Talvez não Jamais saberemos Agora sim, até depois Felipe, o que que é ilson? A gente está de novo aí no banquete de terça? Não, amigos A gente está prestes a fazer a nossa janta E como vocês puderam perceber O dia de treino foi um tanto quanto puxado Pelo menos Pelo vídeo que eu postei sobre o treino de hoje Eu só tive tempo de chegar em casa E tomar um shake de proteína E continuar editando o vídeo Agora são 5h54 Da nossa quarta-feira abençoada Então, amigos A gente tem aqui uma diversidade Um tanto quanto boa de coisas Espera aí que eu estou esquecendo uma coisa Já estava esquecendo aqui as minhas bolas Reconfigurada na mesa Excelente Bom, amigos Aqui a gente tem as bolas de carne e brinks Então, coisa boa demais Falando em coisa boa demais A gente tem mais um pouco da sopinha de mandioca Que eu mostrei nos vídeos anteriores Sensacional Hoje a gente está empolgado para comer o arco-íris aqui Então a gente tem cenoura, batata, couve-flor Mais uns negócios que eu não sei o que é Muita abobrinha Mas não que as pessoas falam por aí Temos aqui abacatinho com tomatinho cereja Sensacional Rolou fazer um mousse de chocolate proteico Aqui com umas frutas vermelhas E como a gente está mais sobre do que vivendo Eu fiz aqui um lanchinho meio no on the go Venhamos e convenhamos Não parece muito aqui com o que eles prometeram para a gente Mas o cheiro pelo menos está bom Tem bastante arroz, brócolis e tofu aqui dentro Melhor começar pela sopinha Porque ela ainda está quente E agora todo mundo faz sopa para nós, né? Amigos, um brinde a isso Bora partir para a nossa situação aqui de brócolis com arroz, tofu e molhinho aqui Eu acho que é a teriyaki que eles colocaram Eu tenho certeza que a intenção deles foi boa Mas só tem como saber provando Para cima deles Retiro absolutamente tudo que eu falei Isso aqui está fenomenal Vou até aguardar para depois Falando em não guardar para depois A gente tem aqui umas batatinhas Gostamos muito Eu coloquei um pouco no forno Junto com toda a situação colorida que temos aqui Não falha Eu já mostrei várias vezes aqui As nossas bolas de carne e brincos Mas eu acho que sempre custa a gente Reforçar o rolê Espetacular Falando em espetacular Eu acho que vou fazer uma misturinha aqui Do abacate com o tomatinho Dentro da situação colorida Porque adiciona mais cor E eu juro que eu acabei de cortar esse abacate no meio E ele já está começando a apodecer aqui Inacreditável Tirar aqui a sementinha Mais uma vez Cortes aqui Paralelos E perpendiculares Não a superfície de apoio Vai que vai Parte 2 Cuidado com sua mão Excelente Para cima deles Tomatinho Falando em tomatinho Se você quiser uma receita boa Envolvendo tomatinho Eu vou deixar aqui no card Uma receita de tomate com pitado Não tem de que Fazer a misturinha Olha Vou falar pra vocês Esse negócio de fazer vídeo todo dia Dá uma fome Tô cagado de fome Que bom que a gente tem toda a situação presente aqui no nosso garfo Precisamos Lembra que eu falei que eu ia comer a sopa primeiro porque ela ainda estava quentinha Então a verdade triste é que ela nunca esteve Diferente da Adriana Porque aí vai mais uma realidade triste aí do YouTube Quando a gente prepara a mesa inteira Que não tem como garantir que tudo vai estar quente E no final das contas a maioria dos pratos aqui Tá frio Mas tem uma coisa que eu não me importo É comer o alimento frio Porque na real eu detesto comer comida pegando fogo bicho Então eu vejo isso como uma pontuação nossa Tenho que dizer que valeu muito a pena guardar isso aqui pro final E conta aí se você é um ser humano que também deixa o seu preferido aqui pra comer por último Nesse momento isso aqui tá praticamente a sobremesa Antes da sobremesa Qualidade máxima Bom todos os salgados aqui foram concluídos Então o que nos resta é o nosso mousse proteico de chocolate aqui com moranguinho e... É amora ou framboesa? Mas mereça! Quase certeza que é amora Mas sabe como é que é? Jamais saberemos E pra vocês que tem pedido a receita no mousse de chocolate proteico Já rolou aqui Tá na playlist de receitas aqui no canal Cremosidade máxima E vai muito bem com a nossa saúde presente Então amigos com a nossa sobremesa A gente conclui aqui o nosso pós-treino Pós-edição de vídeo Pré-cama É brincos, não vai rolar pré-cama Eu ainda tenho que editar o vídeo de amanhã Vamos dar ali Maravilha amigos, refeição concluída Que nem eu falei a gente tá na meiúga da semana Quarta-feira à noite Eu vou ter que continuar editando o vídeo que eu vou lançar amanhã Quinta-feira Então bora agilizar essa festinha e... Até depois Excelente amigos Nessa longa estrada da vida Eu vou correr Eu não posso parar A gente quentou aí com tudo Agora meio de 48 Dia 17 de dezembro Uma semana da véspera de Natal E falando em véspera de Natal Amigos Nós temos aqui o Cambucha Versão Natalina Um chá probiótico festivo Gostamos Interessante Eu não senti muito gosto da festa aqui Mas não tem problema Bom amigos A ideia agora é ir pro trabalho Eu já tô com o vídeo de hoje pronto Só falta a capa Então vai Brasil Depois ir pra academia e continuar editando o vídeo que eu vou lançar amanhã Como sempre Quinta-feira Último gás Pro final de semana Vamos dali Excelente amigos Eu acabei de mudar uns móveis aqui no segundo andar da biblioteca Agora são quase 3 horas da tarde da nossa quinta-feira abençoada Não muito se passa por aqui Não muitos seres humanos presentes no rolê Lembram daquele rolê ali Tá do mesmo jeito Então funcionou Olha a vista aqui no meu campus Amigos Nevou um pouquinho Mas já derreteu um pouco Daqui a pouco neva mais Ali é a entrada da academia Aqui da minha universidade Ali nós temos algumas quadras abertas de basquete Ali que tem aquela pista de atletismo interna Enfim Não muito se passa nesse momento Daqui a 2 horas acaba o meu turno aqui E aí o plano é ir pra aula das 5 e meia do crossfit Energia lá em cima E aí E aí E aí Luz turn. Good job, guys. Good job. There you go. Good job, guys. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you could fake it. But you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fuck it? Here you go. You're always five fucking calories. I was like, alright. He's getting tired. He's still strong. Maravilha, amigos. Treinos concluídos. Agora chegou a hora da gente ir pra casa. Tomar um banho. Me recompor que eu tenho um vídeo pra gravar hoje à noite ainda. A gente vai manter o ânimo. Porque amanhã é sexta-feira. E a gente chegou no final de semana. Vamos, Dali. A gente tá praticamente no final de semana. Agora sim, último, guys. Meio dia e cinquenta da nossa sexta. Oficialmente uma semana até o Natal. E seis dias até o nosso especial de Natal. Confesso que estou empolgado. Bom, amigos. Eu tô esperando dar uma hora da tarde pra eu voltar pro meu turno da biblioteca. E depois a gente segue o baile. Vai pro treino na academia. Vai pra casa. Começamos o final de semana. Até depois. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Pois é, amigos. Hoje nem pipoca na nossa causa vai ter que ser Doritos. Temos aqui uma travessinha um tanto quanto menor do que a padrão de pipoca. Por razões óbvias. Estamos encerrando a nossa sexta-feira, amigos. Oito horas, trinta e oito minutos. Dia longuíssimo. Semana puxadíssima. Mas a gente conseguiu mais do que nunca. Eu acredito que o Hexa vem. E agora, amigos, é comemorar a mãozinha pra cima aqui. Torcer pelo final de semana. Que vai ser só coisa boa. Esse final de semana promete. Porque semana que vem é Natal. Então esse final de semana vai ser cheio de gravação, planejamento e tudo mais. Até agora eu tô surpreso que a gente tá conseguindo se manter. E na programação diária aí do mês de dezembro. E não só isso, os vídeos que eu tenho planejado têm saído conforme o... Conforme o planejado. Dezo de Doritos. Mais enfermigas por esse vlog eu vou ficar por aqui. Comenta aqui o que você achou da semana de Natal. Porque esse vlog só vai sair depois da semana de Natal. Se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha o que você achar relevante. E a gente se vê na próxima. Valeu. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.